Com a palavra, Sérgio Aibe, apresentador do programa Agir o Business. O mercado imobiliário de São Paulo não para de crescer. Com o reaquecimento da economia mundial, a demanda será ainda mais impulsionada. Para investir nesse setor, é preciso uma empresa sólida, com 50 anos de história e que coloca qualidade acima de tudo. A Cirela realiza valor. Quer saber mais? Acesse cirelinveste.com.br. Oportunidades com segurança para você.